Vamos pedir que providências sejam tomadas, a Justiça, através do Ministério Público, que ações efetivas sejam realizadas. Eu até fico pensando se algum projeto, alguma necessidade da Copasa vier a essa casa. Qual será a nossa postura, qual será a nossa posição daqui para frente. É muito importante que os gestores da Copasa estejam atentos às demandas, às suas necessidades, porque estão desfazendo, estão destratando, desrespeitando o seu maior patrimônio, que são os seus clientes, que é o cidadão, que é a população dinopolitana. Infelizmente, infelizmente, se fosse um problema pontual, se fosse um problema apenas de Divinópolis, nós até talvez teríamos uma solução mais rápida. Mas o que percebo é que tem sido nas cidades, onde a Copasa presta serviço, salvo raras exceções. Senhor Presidente, um outro assunto que gostaria de tratar aqui nesta tarde.